Põe-se na pele do locutor oficial do Figueirense, que está transmitindo o jogo ao vivo para a torcida do Figueirense. Está transmitindo Grêmio 4, Figueirense 0, no site do Figueirense. O Figueirense tem uma rádio oficial. E veja só como ele narrou ao vivo esta situação que mostramos há pouco. Redação AM, seria redação na web, mas o nosso quadro é o Redação AM para a Rádio Oficial do Figueirense. A direita, na esquerda, a bola, a direita aqui para o Marcelo Moreno. Vai fazer o cruzamento. Olha a invadiária, está pelo meio, vem o Grêmio. É boa jogada pelo meio. Marco Antônio, toque no Marquinho Paquita. Wilson salvou, vai pintar com o Grêmio, no rebote. Tem o gol, do Grêmio. Aproveitando o chute ali. Marquinhos deu o chute, Wilson defendeu, a bola acabou. Sobrando ali para o André Neymar, que faz o gol. E aí o Marquinhos. Vou falar aqui, Marquinhos, que é jogador que jogou no Havaí. Um cara de Florianópolis, fazendo sinal ali como se estivesse enterrando alguém. É falta... Vou falar aqui que o Marquinhos, vou usar o microfone do furacão, até forte que eu vou dizer aqui. O Marquinhos é um babaca. É um babaca. O Marquinhos é um babaca. Ele é daqui. Ele jogou no Havaí, jogou, mas ele tem que respeitar a instituição Figueirense, que é muito maior do que ele. Marquinhos, Marquinhos, família do Marquinhos que está nos ouvidos. O Marquinhos é um babaca. Teve mais também, tá? Só que a gente cortou no babaca para ficar em termos publicados para o horário. Sensacional.